Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus Ó as curvinhas, ó, de astrão, ó É gostoso, né? Vamos falar a verdade Tem uma curva e ponte, galera, pensa num troço esquisito, ó Chega a dar agonia essa aqui, hein? Aqui eu passo devagarzinho porque... Nossa! Nossa, velho! Tem dor no coração? Você ouviu a pancada? Nossa, velho, que dó! Ai, meu carrinho, parece que até alinhou o volante, tava torto É sério, ó lá, alinhou o volante, ó Ai, ai, galera, agora tá aliado pela curva na ponte Então assim, família, ó, mais um vídeo pra vocês aí, vídeozão de estrada Já vai deixando o socão no like pra gente, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Né? Tem vídeo todo dia, meio dia aqui no canal Então ative o sininho aí que eu sei que vocês não querem perder nada, né? Aqui, galera, a gente tá num trechinho aqui que tem bastante curva, bem sinuoso, né? Pensa num lugarzinho gostoso, galera Aqui é gostoso de andar, hein? Aqui é top Ó, tem umas curvinhas, ó Tem uns lugares que tem que frear, não tem jeito não Eita, por que que não pode podar aqui, meu Deus, nessa retinha Eita, nós Então vamos esperar, né? Vamos atrás do corcinha aqui No tempo do corcinha Vamos de boa E aí, galera, estão gostando dos vídeos de estrada? Eu sempre falei pra vocês que eu gosto de fazer os vídeos de estrada Sempre acho bem top Então Solta o socão no like aí pra mostrar que vocês também curtem Assistir os vídeos de estrada, né, família? Sempre muito bom fazer os vídeosão pra vocês Muito da hora mesmo E aqui tem bastante curva, velho Igual eu tava falando É uma estrada aí que pra nós que tá com o astrinho aí baixadinho Meu Deus, é gostoso demais, velho Sério mesmo Aqui se você vem com um carro meio molengão Você passa raiva, porque É muita curva, velho Entendeu? Muita curva mesmo Nossa, velho Queria ter descido fazendo essas curvinhas Doze, hein? Mas faz parte, né, galera? Faz parte A gente não tá viajando sozinho, então Vamos esperar aí A hora que o corcinha Der pra gente ultrapassar Vocês estão ligados que A gente evita o máximo de ultrapassar na contínua, né, galera? Não façam isso Ultrapassar na contínua Além de ser muito perigoso Né, tem a chance aí De você tomar uma multa Aí, ó, agora liberou Tem a chance aí De você tomar uma multa, né E que não é barato Então Fique de boa aí Ultrapassem onde dá Vocês só tem a ganhar, né? Então assim, família Vamos ver quanto que Quanto que o astrão vai fazer aqui, né? É o chuto que ele vai fazer aí Seus 7 quilômetros colito Nessa tocada aqui Ele bebe bem, velho Porque No álcool, né, velho Não tem muito milagre, né? Acelerou, bebeu Não tem o que fazer Ainda mais Ar ligado e tal Então Se acelera o trem bebe mesmo Não tem o que fazer A gente já tá com Com o spoiler Com o aerofólio Tudo instalado Né? Não sei se Não vou mostrar nesse vídeo, galera Se vocês quiserem ver Tem que ir no vídeo lá Especial Que eu fiz Mostrando isso aí, né? Aí vocês tem que ir lá e E assistir, galera Ficou muito da hora, velho Sério mesmo A estética do carro Mudou totalmente, velho Totalmente mesmo Eu tava até conversando Com a minha namorada aqui Pra ver se a gente Se o aerofólio fazia barulho, né? Que eu achei que ia ficar fazendo barulho Por causa do vento e tal, né? Que ele ser maior Mas não ficou não, né, amor? Não Tá de boa, né? Eita curvinha Aí, galera Olha o tipo de pão Nas curvinhas que tem aqui As curvinhas embaçadas, velho Manda uma pra baixo e vai Ó, tornadão deitando Aí sim Olha o tornadão Deitou na curva, velho Não vamos muito perto, né, galera? É massa, né? Não vamos muito perto Porque Aqui, geralmente Os caras vêm andar de moto Final de semana Porque é uma estrada Bem gostosa de tocar mesmo Então, talvez A gente cruzou umas motocas Aí, você lembra um dia Que a gente tava voltando E passou as motos enroladas? Ultrapassar a motoca aí Vamos ver se a gente acha alguém Pra andar na mesma tocada Que nós também, né? Coisa que não é difícil, né? Mas sempre tem galera que gosta De dar uma celeira aí É, então Essa curva tem placa de curva fechada Mas ela nem é tão fechada Essa aqui, na verdade, ó Tá vendo? Olha a diferença Olha a 250 com os retrovisores americanos Galera Olha o tamanho Dos retrovisores E as lanternas de LED também, ó Aí é top, hein? Americanizado mesmo o trem Muito massa, velho Eu pira em 250, galera Pra quem não sabe Eu já tive Olha a grade dela, amor Olha lá que louco Pra quem não sabe Eu tive uma F-150 2001 A minha Né? Seis cilindros, galera Isso aí é muito massa, velho Dá pra dar uns driftão nervoso Com a bicha Ela é muito leve a traseira, velho Qualquer mandadinha que você dá Ela já sai traseira Inclusive a minha, velho Eu quase rodei uma vez Quase deu cagada, velho Quase rodei não Eu rodei E com a graça de Deus Eu consegui segurar ela, galera Mas Foi tenso, velho Foi tenso mesmo Eita, nós Olha os caminhões podando aí, galera Ó Você acha que eu vou botar a cara aí, né? Vou nada Não sou besta Você é doido Os caminhões podando, velho Você é louco Aí a galera às vezes fala, né, velho Fala, ah, velho O caminhão tá podando no lugar errado Véi Se tinha espaço pra eu entrar ali Eu não ligo de entrar E deixar o cara podar Porque realmente Como essa estrada tem bastante curva Não, não é fácil De caminhão ultrapassar Então, pô Deixa os caras ultrapassar Entendeu? A hora que Der pra nós voltar A gente volta Então, tipo assim Era perigoso O ultrapassar o que ele tava fazendo? Era perigoso Olha aí que curvinha, velho Ó Ó as pedreiras aí do lado Família, ó Então, tipo assim Era perigoso O ultrapassar o que ele tava fazendo? Era perigoso Mas, pô, velho O cara tem entrega pra fazer O cara tá trabalhando, né? Então Deixa o homem acelerar Ó o pneu Pegando Você viu? Aqui é legal, galera É quando O problema É que hoje é fim de semana Né? Tô indo Pro aniversário Das minhas sobrinhas O problema é o seguinte Olha aí o upzinho Onde tava podando Era um testício, viu? Tá pedendo a cara Então assim, família O problema Dessa estrada aqui É dia de semana, velho Porque aqui tem a Coamo Uma empresa que é muito grande Aqui na minha região E... O que que acontece? A Coamo Ela tem muito caminhão Muito caminhão mesmo Então daí Dia de semana Os caminhões estão todos na pista, velho Então é embaçado Principalmente se for época de colheita Aí pior ainda Aí é movimento com força, velho E é uma estrada que é ruim de ultrapassar Durante um bom tempo Né? Pra quem conhece o trecho aqui Entre Campo Mourão E... Campo Mourão e... E Guarapuava, galera Vai, Fusil Eita, tio Pelo amor de Deus, hein Dá licença, então Obrigado É, galera Às vezes a gente Dá uma... Uma abusadinha aí Mas... Aí você me fala, né, velho Quem que tá abusando mais? Eu que ultrapassei por ali? Ou ele que... Tá na faixa da esquerda E não sai por nada? É tenso, né, velho? É embaçado Mas faz parte, né? Dá pra ultrapassar de boa Deu tempo tranquilo Então... É isso aí E aqui, galera É gostoso porque É bastante sombra, velho Então, tipo... Sessentinha aqui Então, tipo... Como é... Aqui é o Termas de Jurema também Um lugar que é bem famoso aí Quem já veio no Termas de Jurema Dá um salve aí Aqui é bem massa, galera Passei de boa no Trevinho ali, né, velho Rio Formoso Termas é bem gostoso Eu nunca vim Você já veio, amor? A gente veio, eu lembro Ah, não? O pai falou Mas eu era criança É? Tudo bem, né, assim Ah, a gente já foi pra Calma Era criança, nem lembra, né? Nem lembro É igual Beto Carreira Todo mundo já foi Beto Carreira Mas era criança Aí, ó, o motoca aí, ó Mas é um motorzão, ó Ó, as curvinhas, galera, ó As curvinhas é esquisitas Tem que ir dançando aqui São curvas bem gostosas, mas Tem que ir, né, ir cuidando pra Falar pra você É tenso Aí, tá vendo? Aqui é uma retinha, ó E não tem faixa pra ultrapassar, entendeu? Então aí a gente acaba ficando Meio seguradão atrás dos caminhões aí, às vezes Esse é o problema Aqui, ó, aqui, ó Outra reta Sem faixa É a casa lá, velho Em cima do morro Aí tem que ir cubando aqui, né, ó A hora que dá pra ir Tem que dar uma olhadinha Eu vi Valeu Tamo junto Caminhoneiro sempre parceiro Pra ultrapassar Galera, eu vou fazer o vídeo de dicas de estrada, né Como eu falei pra vocês E daí eu vou comentar sobre esse negócio da seta do caminhoneiro aí Que é uma coisa bem importante, né Pra quem não manja de Muito de andar na estrada Pra saber O que que é a seta O que que Pra que lado que pode ultrapassar Que não pode, entendeu? Então vamos fazer esse vídeozão de dicas pra vocês aí Pra todo mundo ficar por dentro, né Do Das manhas da rodovia, né Véi, que pedacinho bonito, velho Eu gosto muito de passar nessa estrada Muito massa, né Aí, agora é as motocas, ó Aí Aí É gostoso Falei, galera, que tinha moto perdida por aí? Sempre tem, galera Sempre tem Mas deve ser gostoso, né Deve Amor, os caras falaram que é pra eu parar de dar risada e fazer Ai, ai, ai Afinal Eu fiquei Ai, ai, ai Ah, os caras tão bravos Galera, pior que não faço por mal, velho Eu faço e nem percebo, né Mas vou tentar parar de fazer isso aí Eu não faço É, então É costume É costume O cara falou que eu pareço um retardado Nada contra, né, galera Mas Desculpa aí Vou tentar parar de fazer Mas não vai ser fácil, não, velho É costume besta que eu tenho Descontrolar É Tem que me controlar, aí Também na média aqui de 140 Olha o caminhãozinho top E as curvinhas não param, velho Olha os morros Você viu que tinha boi ali no morro? O jeitão das curvas Mostra aqui na câmera Nossa, muito estranho Olha lá O jeito que é aí Os mapinhos Olha o mapa fica só Né, girando Dançando, né Ainda bem que a hora Que a gente pegou uns carros aí, ó Tem uma terceira faixinha aí Ambulância Uma estradinha Olha a estradinha Tem uma estradinha Duas Parece que é três estradinhas, velho No mesmo lugar Nossa Pouca estrada, né Estrada vende, né Meu Deus do céu Como é que pode? Três estradas mesmo, ó Vamos, filha Eita, nós Isso aqui é fogo, galera Vai, tio Se você não vai, eu vou Os caras são fogo, galera Os caras não vê, não Tem o que fazer Mas uma coisa é verídico, galera Quando você vai Quando você vai Ultrapassar Por exemplo Você viu que eu vim pra cá Pra ir pra cá Ele veio junto, né O que que acontece? Se você vem E vê que o cara não vai sair Já vai, mano Porque se você deixar pra pensar Aí o cara vem junto com você, entendeu Aí você sai junto E na verdade você Só perde tempo Isso que é embaçado Tipo assim Se for pra ir, vai Aí os caras de moto Vem até aqui Nessa cidadezinha Não sei se eles vão No posto Se eles vão Vem pra dentro E volta até Campo Mourão ali Se eu não me engano Ah, eles só fazem Um percurso legal É, um percurso legal Porque tem bastante curva Entendeu? Aí pra moto esportiva O gostoso é fazer curva, né A garrafa teve aí Balangando Tom um copinho aí Pra mim, amor Tem copiloto melhor que essa? Não tem É gostoso Esse posto aqui, galera Uma das primeiras vezes Que um cara me conheceu Do canal e tal Foi nesse posto Você tava, né, amor? Tava Do que que a gente tava mesmo? Tava com a sua mãe, né Tava de Astra Não, não tava de Astra, não De Up, né Tava Sério? É, né Você tava de Up Uhum O cara ainda falou assim O Upzinho anda mesmo Ah, é verdade Nossa, olha a queimada, velho Ixi, entrou tudo aqui dentro Fedor Abre aí, amor Se não Vai Vai um tererêzinho aí, galera Tem que dar uma abridinha aqui Só pra sair a catinha Dá uma circuladinha no ar aí, galera Se não Aí já melhorou Top demais, né, galera Vocês curtiram a estradinha de curvas Né Não achamos ninguém pra dar uma brincadinha Mas deu pra fazer bastante curva Né Deu pra tocar legal o carro aí E é isso que importa, né, galera Fazer um vídeo divertido Legal pra vocês Espero que vocês tenham gostado Né Mais um vídeo aí pro canal Tamo junto sempre Vocês já sabem, né Nunca foi sorte, sempre foi Deu, solta o likeão pra gente Que é muito importante o like de vocês Se inscreva no canal Se vocês ainda não são inscritos Porque a gente vai estar junto sempre, né Então, é nóis Até a próxima Fui Tchau